É um projeto simples e eficaz. Chama-se Movimento 1 Euro e é uma iniciativa de Bernardo Teixeira da Mota. Um simples cidadão que alieu a preocupação em torno da falta de apoios entre as pessoas à vontade de ajudar os outros. E fez nascer um projeto de solidariedade que em Portugal é no mínimo inovador. Foi pensando que às vezes com muito pouco conseguimos fazer muito. Consegue-se com 1 euro apenas de esforço mensal de cada pessoa, apoiar projetos progressivamente maiores. E então enviou um e-mail a muita gente, recolheu opiniões, amadureceu a ideia e depois conseguiu realmente pôr a máquina informática de pé e está o portal a recolher todos os dias novos associados. O projeto Movimento 1 Euro tem apenas um ano de existência, mas já ajudou muitas instituições. Os Médicos do Mundo, a Casa Gil e a Associação Sol são algumas das instituições que já receberam donativos resultantes deste novo movimento. A escolha da instituição a quem o Movimento 1 Euro deve entregar donativos é feita através de votos pelos próprios contribuintes. Ao doarem todos os meses 1 euro, os sócios deste projeto podem também escolher a instituição que querem ajudar. Estamos no Lar de Santo António, na Maia, que foi uma das instituições contempladas na votação do passado mês de janeiro. Apesar de ter ficado em segundo lugar, o Movimento 1 Euro, em parceria com o fornecedor do jogo Bóssia, uniram esforços e surpreenderam a instituição com a oferta de um jogo lúdico que promete fortalecer a atividade física de todos os utentes. Foi uma grande e boa surpresa. Este donativo vai permitir aos idosos uma melhor participação na atividade física e desenvolvimento das suas capacidades. Alarga o leque das atividades, é mais um jogo. O Sr. Aurélio vive no Lar de Santo António há 15 anos. Desde que aqui chegou, foram muitos os jogos que disputou com os outros utentes. Desde a sueca ao dominó. Sempre jogou com o espírito campeão. Agora, com o novo jogo, não será diferente. Já conhecia este jogo? Já que a gente já tinha feito uma experiência aí também. O Sr. Aurélio é uma pessoa competitiva? Gosta de ganhar? Quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Um euro, um sorriso. E esse é o lema do movimento um euro. A prová-lo está o Sr. Aurélio, que com o jogo Bóssia fez mais uma jogada de campeão.